Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 9 de fevereiro. Vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen, que tem mais informações sobre o programa de bolsas do ProUni. Bom dia, Luana. Olá, Carol, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TVNBR. Olha, quem quiser concorrer a uma vaga do ProUni deve se apressar, porque as inscrições terminam hoje. Nesta edição, o ProUni vai oferecer o maior número de vagas desde que foi criado. Serão 242.987 vagas em quase 3 mil instituições. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em faculdades particulares, inclusive na modalidade à distância. As bolsas integrais são para os candidatos com renda per capita mensal de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas integrais, na verdade as bolsas parciais, são para candidatos com renda mensal de até três salários mínimos. As bolsas integrais de 100% são para candidatos com renda de até um salário mínimo e meio. Podem concorrer a uma vaga brasileiros que não tenham diploma de ensino superior e que tenham feito o Enem no ano passado. Também é preciso que o candidato se enquadre em uma das seguintes condições. Ter feito o ensino médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede particular como bolsista integral. Ter alguma deficiência ou ser professor da rede pública. As inscrições devem ser feitas na página do ProUni na internet em siteprouni.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada sai no dia 14 de fevereiro. Já o resultado da segunda chamada deve sair no dia 2 de março. E a partir de hoje os candidatos selecionados na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, começam a ser convocados pelas instituições. O candidato pode acompanhar a inscrição pelo aplicativo do Sisu para celulares. Lembrando que o Sisu seleciona candidatos para vagas em faculdades públicas. Carol. Obrigada, bom trabalho para você, Luana. A safra de grãos de 2017 e 2018 deve ser a segunda maior de toda a série histórica, podendo chegar a quase 226 milhões de toneladas. As informações são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. E a pesquisa foi feita nos principais centros produtores de grãos do país entre os dias 21 e 27 de janeiro. A área plantada cresceu pouco mais de 0,2%, passando para 61 milhões de hectares. Apesar de terem apresentado queda na produção, milho e soja continuam ocupando os primeiros lugares na produção de grãos no país, representando 88% de tudo o que é cultivado. O produtor observa uma série de fatores. Ele observa o estoque, ele observa a entrada da safra do primeiro, ele observa preços, ele observa paridade de exportação, ele observa custos. Então, o produtor é sábio. O produtor hoje é muito profissional. Então, neste momento, o produtor está entendendo que há uma oportunidade em outras culturas em detrimento ao plantio da área de milho. O destaque ficou por conta do algodão, com aumento de 17% na produção, chegando a quase 2 milhões de toneladas e 1 milhão de hectares de área plantada. A produção de algodão é também excepcional e isso em função basicamente da rentabilidade que nós tivemos no ano passado. O ano passado foi um ano de alta rentabilidade no algodão. Então, por exemplo, a região daqui de Barreiras, que é a segunda maior produtora de algodão do país, viveu três anos de problemas climáticos. Nos anos anteriores, no ano passado, teve uma colheita recorde, recuperaram a rentabilidade e realmente isso estimulou a produção. O IBGE também divulgou a estimativa para 2018 da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas, totalizando mais de 226 milhões de toneladas. O resultado é 6% inferior ao obtido em 2017. Mas, apesar da queda, a estimativa é a segunda maior da série histórica, iniciada em 1975. O plantio da safra 2018 começou um pouco mais tarde, por causa do atraso do período de chuvas. O secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, participou ao vivo, nesta manhã, do programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR. Ele destacou a importância da reforma da Previdência para manter os benefícios de todos no futuro. Prevenir é melhor que mediar. Então, a gente tem que fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir uma situação ruim para o país. Então, veja só, é como a gente tem um problema, por exemplo, de infiltração numa casa, um problema de uma doença. Se eu tenho um problema de infiltração e observo que ele está começando, a melhor coisa a fazer é enfrentar, reconhecer a existência do problema e enfrentar logo o problema, porque, de repente, nesse caso, em duas horas, a gente já resolve. Se eu empurro o problema com a barriga, finge que ele não existe, aí empurra, empurra, a casa cai, vou ter que reconstruir tudo de volta. Então, é importante, sim, tocar a reforma da Previdência o quanto antes para que a gente possa fazer uma reforma da Previdência ainda preventiva. Então, todos aqueles que completaram suas condições de acesso ao benefício e estão recebendo seu benefício regularmente, podem ficar completamente tranquilos que vão continuar a receber o benefício da mesma maneira. Esse é, inclusive, o próprio objetivo da reforma da Previdência, que é manter o pagamento dos benefícios previdenciários. A Petrobras anunciou redução do preço da gasolina em 3%. A partir de hoje, os novos valores já estarão mais baratos nas refinarias. É a maior redução dos valores de gasolina e do diesel combustível de 2018. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, pediu ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica que apure o motivo de as quedas dos preços dos combustíveis não serem repassados para os consumidores. Pelas redes sociais, Moreira Franco explicou que quer a apuração da existência de cartel no setor. Para ele, o consumidor tem o direito de escolher o preço mais baixo. E isso só se dá quando existe concorrência, quando não há cartel. A cobertura especial que a NBR está fazendo sobre o Fórum Mundial da Água traz hoje um exemplo bem sucedido de reaproveitamento dos recursos hídricos. É um morador de Brasília que montou um sistema para captar a água de chuva em casa. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Aos 84 anos, um dos prazeres do seu hélio é cuidar das plantas do quintal. Aqui ele cultiva frutas e verduras. E mesmo durante o período de seca, tudo fica verdinho. Isso porque o bancário aposentado construiu um sistema de reaproveitamento de água da chuva. Para limpeza, para piscina e para aguar as plantas em casa e para o sanitário. As 18 caixas d'água dividem espaço com as plantas. A captação é por meio de calhas colocadas ao redor do telhado, que levam a água até esta caixa. Daqui é distribuída para os outros reservatórios. Hoje o seu hélio consegue armazenar água da chuva suficiente para ser usada no período de estiagem, que aqui no Distrito Federal dura em torno de cinco meses. São 50 mil litros, o equivalente a quase duas piscinas como esta. Além da sustentabilidade, o sistema de reaproveitamento de água da chuva representou economia para o seu hélio. Em torno de 85% de economia, eu tinha despesa de 700 reais por mês, agora pago 50, 60 reais cada mês. O reaproveitamento de água é um desafio mundial. E no caso do Brasil, esse tipo de solução é pouco explorada, porque o país tem abundância de água e chuvas regulares em boa parte das regiões. Mas as recentes crises em cidades como São Paulo e Brasília fazem com que o assunto ganhe relevância. Para a Agência Nacional de Água, o reaproveitamento precisa ser incentivado. Nós temos testado diversos modelos adaptados àquelas regiões e nós queremos, a ANA quer incentivar o uso dessas tecnologias para que você possa amenizar a falta d'água em determinadas regiões. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.